Salve galera, meu nome é Alzi Brilhante, eu sou professor da Academia Unifor. Estou hoje aqui com o nosso aluno do curso de educação física e estagiário de nossa academia, o José Milton, para proporcionar para vocês exercícios para vocês fazerem sua residência. Hoje nós vamos começar com a corrida estacionária, que o Zé vai começar com a projeção de joelho à frente, com a alternância de mãos, tá certo? E isso ele vai trabalhar coordenação motora, resistência, flexibilidade, explosão e um cardiorrespiratório. O Zé vai começar com a elevação de joelho bem curta, vai aumentar com o passar do exercício, isso pode ser feito 3 séries de 20 repetições ou 3 séries de 20 segundos. O nosso próximo exercício, o Zé Milton vai fazer um agachamento sumô, vai subir e vai fazer uma flexão de joelho à frente, direita, esquerda, depois vai fazer um sumô novamente, vai subir e vai fazer esquerda e direita. Vai trabalhar coordenação motora, o cardiorrespiratório e um pouquinho de explosão. Você pode tocar a mão, Zé, para poder ter uma referência melhor do exercício. Isso! Agachou, tocou o chão, mão esquerda na perna direita, mão direita na perna esquerda. Na sequência, o nosso terceiro exercício vai ser um agachamento sumô, na qual ele vai com a mão em direção ao solo, vai subir e vai voltar com a mão em direção ao peito. Ok? Vamos lá, Zé! Desceu, subiu, subiu. Agora vamos fazer com salto. Saltou, agachou. Se você quiser aumentar a intensidade do exercício, você pode pegar uma garrafa pet de refrigerante, encher ela d'água para poder dar uma sobrecarga. Pode ser um sacozinho de feijão também, um saco de arroz também, o que você tiver na sua residência para poder dar uma sobrecarga no exercício. O nosso quarto exercício de hoje vai ser uma passada posterior. Esse exercício, ele demanda um pouco mais de atenção, mas mesmo assim ele pode ser feito em casa, tendo esses cuidados que eu vou demonstrar agora, tá ok? O que é que você não pode fazer em casa? De jeito nenhum. É a projeção do joelho à frente. Esse joelho, ele não passa da ponta do pé, tá ok? O movimento normal e correto é descer fazendo uma angulação de 90 graus nas duas pernas. Ele vai fazer com a perna direita à frente, agora ele vai trocar e vai fazer o mesmo exercício com a perna esquerda, certo? Não tem projeção do joelho da perna esquerda. E agora, para a gente dar um aumento de dificuldade no exercício, a gente vai fazer ele com movimento. Ele vai fazer alternando as pernas, vai fazer esquerda, direita, trabalhando coordenação motora e força de membros inferiores. Vai pegar o ar na descida e soltar o ar na subida. Essa é a nossa quarta dica de hoje. Como vocês estão vendo, são exercícios que teoricamente são simples, mas que eles exigem muito do seu condicionamento físico. É uma dica muito boa para se fazer em casa, sem implemento de materiais mais sofisticados. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, o quinto e último exercício, que é um exercício de core, que ele abrange bastante essa região do abdômen, tá ok? A gente vai trabalhar quatro variações, onde o Zé vai começar com os braços estendidos. O Zé Milton encontra-se na posição de prancha com os braços estendidos, certo? Isso é a primeira variação. A segunda variação agora, ele vai flexionar os cotovelos e apoiar com os cotovelos no chão, ok? A terceira variação, ele vai voltar para a primeira posição e vai tocar com a mão no ombro oposto. E a terceira variação do exercício, ele vai descer com o cotovelo no chão e vai voltar para a primeira posição com os braços estendidos. Pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, a sua atenção, a participação do Zé Milton na execução dos vídeos, tá certo? Apesar do cenário de pandemia, a gente pode estabelecer uma rotina de exercícios em casa. Esses exercícios que vocês viram hoje, você pode fazer três vezes na semana em sua residência com tranquilidade, tá ok? Se for sair de casa, não aglomere. Faça o uso da máscara e fique de olho no nosso canal, que em breve nós teremos mais vídeos para vocês. Um abraço, fique com Deus! Tchau, tchau!